A quarta-feira de treinamentos da Chapecoense ficou marcada por duas lesões. O destaque do verdão na temporada, Vini Locatelli, sofreu uma fratura no quinto metatarso e passou por cirurgia hoje pela manhã. Outro desfalque da Chape foi o volante Alan Santos. O jogador sofreu uma ruptura completa no tendão de Aquiles. Alan Santos não vai precisar passar por cirurgia, mas fica entregue ao departamento médico. Tanto Vini Locatelli quanto Alan Santos não tem data para retornar aos gramados.